E o programa está aqui no Pouso e Decolagem, que tem uma grande novidade, uma coisa bacana, porque não dá pra parar de inovar, né Dani? Ah, é. É, a gente sempre procura, né, tá trazendo pratos novos, bebidas novas e brinquedos novos pras crianças, né, que são o nosso xodó aqui no Pouso e Decolagem. Até porque a casa, ela é todinha feita pra família, né? E você já tem um Espaço Kids maravilhoso. Deu uma aumentadinha nele, conta a história pra gente. Bom, a princípio a intenção foi, nós temos um público muito grande de crianças, e de crianças a partir de dois anos, três anos e até dez anos. Então eu senti um pouco a necessidade de ter algo a mais pras crianças maiores, né? Hoje as crianças maiores gostam muito de celular, tablet, né? Então a gente trouxe duas máquinas de multijogos, cada máquina tem 500 jogos. Então acho que não tem hoje uma criança que não goste de um videogame, né? Hoje tem fila lá. É, ela chegou essa semana e hoje tem uma fila lá, a monitora tá controlando, porque tem que deixar todo mundo jogar um pouco, né? E tá dando super certo, elas adoraram. Então vamos falar um pouquinho da casa. A casa tá aberta de terça a domingo? De terça a domingo, a partir das cinco horas. Aos domingos abrimos a partir das onze e meia para o almoço. Toda quinta-feira à noite temos o Palhaço Paçoca aqui no Play, todo domingo no almoço também temos o Palhaço Paçoca aqui com a gente. E o delivery, que é também uma coisa que tá muito bacana na casa? Delivery cada vez mais, mensalmente ele tem aumentado. Dentro de um ano a gente teve um aumento de mais ou menos 500%. Semana, todos os dias nós entregamos e domingo no almoço também tá tendo muita entrega, muito delivery, muitos clientes pedindo. A casa tá no aberto, tem delivery. E tudo que tá no cardápio tem no delivery? Tem no delivery. A casa tá no aberto, tem. Entregamos todas as comidas, bebidas, inclusive sobremesas que a gente tem, as que dão pra entregar como pudim. O pessoal pede, vinhos também entregamos. Bom, o que vendemos aqui na casa nós entregamos na casa do cliente. E a musiquinha ao vivo? Música ao vivo todos os dias, de terça a domingo. É sempre MPB, um pouco de pop rock, uma música gostosa pra pessoa poder jantar, conversar também, né? Não é nada muito barulhento, é sempre um som bem gostoso, bem agradável. Aterrisse aqui no Pozo de Decolagem. Aterrisse aqui no Pozo de Decolagem. Aterrisse aqui no Pozo de Decolagem. Aterrisse aqui no Pozo de Decolagem.